Primos, a Oi, em 2009, chegou a valer R$360 cada ação dela. Em 2019, ela chegou em R$0,70 por ação. E nesse momento tem muita gente pensando em comprar Oi, tem muita gente desesperada, querendo saber o que fazer. Enfim, vou te contar uma história que talvez você nunca tinha ouvido falar sobre Oi. Então fica no vídeo até o final. Primos, esse vídeo aqui demandou pelo menos umas 20 horas para produzir, pelo menos, levando em consideração tudo o que a gente pesquisou, tudo o que o meu time todo pesquisou, tudo o que ainda vai demorar para editar. Então eu queria te pedir de verdade, fundo de coração, para que você curta esse vídeo e para que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Então tem muita gente nesse momento se questionando sobre Oi, porque ela tinha subido muito, aí caiu demais. Isso daqui dá quase 100% de queda. E tem muita gente pensando, será que vale a pena comprar agora que ela está valendo menos de R$1 por ação? Será? Só que as pessoas ficam olhando muito para gráficos e às vezes elas esquecem de olhar para outras coisas. Tem outras pessoas que vão olhar para fundamentos, ou seja, vão olhar às vezes para múltiplos, vão olhar para indicadores, só que às vezes elas esquecem da governança da empresa. E o problema de Oi não começou nos números e nos indicadores, começou na governança, começou em uma história que você precisa conhecer e eu vou compartilhar contigo agora. Em 1998, a gente tinha a Telebrás sendo privatizada. Quando ela foi privatizada, ela se transformou em 12 empresas. E dessas 12 empresas, tem algumas que eu vou chamar a sua atenção. Primeiro, a gente teve uma holding que ficou dona da Telenorte Leste e da Telemar, ou seja, os mesmos donos de ambas as empresas. Quem eram os donos de ambas as empresas? Primeiro, Andrade Gutierrez, que era a dona tanto da Telenorte Leste quanto da Telemar, via a holding, e a La Fonte, que era a dona da Telenorte Leste e também era a dona da Telemar. Só que eles não viraram donos dessas empresas sozinhos. Eles tiveram o auxílio de um grande player aqui. Tiveram o auxílio do governo. O governo ajudou eles a conseguir comprar essas empresas aqui na privatização. Como que ele ajudou? Basicamente, o BNDES emprestou muito dinheiro para eles e, além disso, os fundos de pensão também entraram. Então, não só essas empresas adquiriram dívidas bem altas, como também o governo virou sócio dessas empresas. E o que aconteceu? Tinha uma holding, que era a dona da Telenorte Leste e da Telemar, e eles, ou seja, os majoritários, que eram Andrade Gutierrez, La Fonte e governo, eles tinham 100% da Telenorte Leste e eles tinham mais ou menos 80% da Telemar. E aí, o que a gente precisa saber? A Telemar focava em telefônia fixa e a Telenorte Leste focava em telefonia móvel. E nesse momento, eles pensaram em juntar essas duas coisas. A Telemar, então, comprou a Telenorte Leste. Só que qual que foi a grande sacada aqui? Eles compraram isso daqui por R$1. E como eles compraram por R$1, essa compra, que tem um valor muito baixo, não precisou passar pela Assembleia. E como não precisou passar por uma Assembleia de acionistas e tudo mais, o que aconteceu? Isso daqui foi incorporado à Telemar automaticamente. Só que a dívida, a grande dívida que a Telenorte Leste tinha, que antes era uma dívida de 100%, agora ela virou uma dívida de 80% aqui para o governo Andrade Gutierrez La Fonte e os outros 20% da dívida, eles foram para quem? Minoritários, que geralmente são os acionistas que não sabem o que está acontecendo ou que são menores ou que não têm tanto conhecimento. Então, essa dívida ficou, no final das contas, 20% para os minoritários que não sabiam o que estava acontecendo. Essa dívida era uma dívida de R$4,8 bilhões, ok? E 20% dela acabou ficando para os minoritários ali. Vale lembrar que a empresa Oi, a marca Oi, na verdade, ela estava aqui. A marca Oi era a marca da Telenorte Leste. E aí, a Oi estava aqui e quando se juntaram, a Oi estava aqui, ok? E o que aconteceu? Tínhamos aqui uma grande empresa do setor de telecomunicações e pensamos, caramba, o governo e o Opportunity eles eram donos dessa outra empresa de telecomunicação que tinha vindo da privatização. Então, o governo era dono da BRT junto com o Opportunity, que era majoritário. Só que o governo não estava se dando muito bem com o Opportunity. Então, o governo, que era também um dos majoritários de TNL e Telemar, que agora era quase que uma coisa só, eles pensaram, caramba, vamos comprar a BRT? E foi o que eles fizeram. Então, eles compraram a BRT e acabaram com os problemas que eles tinham aqui com o Opportunity. Mas como que eles conseguiram realizar essa compra? Eles compraram com mais de 12 bi, mais de 12 bi financiados aqui pelo governo. Então, aumentou mais ainda o quadro de dívidas que eles tinham. E nesse momento, Telemar, TNL e BRT passaram a operar agora exclusivamente como Oi. Agora sim, a gente tinha a Oi. Aí tinha um outro bicho aqui. Tinha uma empresa chamada Vivo, ok? Vocês devem conhecer a Vivo. Portugal Telecom, que é uma outra empresa de Portugal, ela tinha participação, tinha ações na Vivo. E ela decidiu vender essa participação na Vivo porque ela queria ter participações na Oi. Então, como Andrade Gutierrez e La Fonte são majoritários na Oi, Portugal Telecom pegou esse dinheiro da venda da Vivo e comprou em ações da Andrade Gutierrez, Telecom e da La Fonte para que Portugal Telecom tenha participação na Oi também. E, em contraparte, a Oi conseguiu uma participação também na Portugal Telecom, que fez parte do acordo. Aí, eles começaram a cogitar uma fusão entre Portugal Telecom e Oi, porque Oi era um grande conglomerado nacional e por que não se transformar no maior conglomerado da América Latina, ok? Então, estava cogitando que isso acontecesse e, nesse momento, a dívida de Oi era de 41,2 bilhões, ok? Parte do processo de fusão era capitalizar mais ou menos 14 bi dentro da Oi aqui. A Oi tinha problemas grandes com dívida. Só que, desses 14 bi, 8 bi vieram de captação a mercado. A Oi captou no mercado financeiro 8 bi. Mas os outros, mais ou menos 6, 7 bi, eles vieram de ativos da Portugal Telecom que foram incorporados à Oi. Então, ativos da Portugal Telecom que foram incorporados à Oi. Só que aconteceu uma coisa que a Oi não sabia aqui. Desses 6, 7 bi, Portugal Telecom deixou quase 3 bi investidos aqui no Rio Forte. Só que esses 3 bi é como se fosse um dinheiro de caixa que é como se estivesse em um CDI, ok? É como se estivesse investido ali no CDI, um dinheiro de caixa. Só que tem uma peculiaridade aqui. E lembrando, a Oi não sabia disso. O que aconteceu? O Grupo Espírito Santo, que era o majoritário do Rio Forte, também era majoritário da Portugal Telecom. Olha só. E o que aconteceu? Rio Forte quebrou. Só que olha só. O CEO da Portugal Telecom agora era o CEO do grupo todo. E quando esse dinheiro quebrou, a Oi disse para Portugal Telecom o seguinte. Como então você perdeu esse dinheiro? A gente vai tirar uma participação do que estava combinado com vocês. A gente vai deixar isso daqui na tesouraria. E conforme você for se resolvendo aqui com o Rio Forte para receber esse dinheiro, aí você pode ter o direito de comprar novamente essas ações. No meio do caminho, esse CEO recebeu um bônus de 40 milhões de reais. Mais ou menos 40 milhões de reais. Só que nesse processo de fusão aconteceu uma coisa muito interessante. Todas as dívidas dos majoritários, então dívidas de Andrade Gutierrez, Dalla Fonte, muita coisa aqui de dentro do governo, essas dívidas foram para onde? Na Oi. Portugal Telecom vendeu alguns ativos em Portugal, só que Portugal Telecom não usou esse dinheiro para exercer o direito de compra das opções da Oi, que virou pó. Isso daqui foi bom para a Oi, porque a Oi acabou ganhando aqui quase 7,4 bilhões de euros nessa brincadeira. Mas em 2016 eles ainda tinham 65 bi em dívidas. E o que a gente tira daqui? A gente tira daqui que os minoritários perderam muito na jogada. Só que vale lembrar que em 2013 a Tempo Capital já estava prevendo que os majoritários seriam muito beneficiados. Então a Tempo Capital, ela em 2013 a Tempo Capital foi atrás da CVM e fez um baita estudo que ajudou a CVM a entender um pouco mais o contexto geral e tudo o que estava acontecendo. E aí a gente viu uma notícia assim. Em recuperação judicial, Oi aprova alta de 114% no salário de membros do conselho de administração. Então assim, vai entender. Isso daqui não é um problema de mercado, isso daqui não é um problema de indicadores, isso daqui é um problema de governança corporativa. Então vocês me perguntam muito sobre governança corporativa e é disso que a gente está falando. Governança corporativa não é só saber se a ação tem tag along ou não, se a ação está no novo mercado ou não. Não é só isso, também é. Mas governança corporativa vai muito além. E na verdade vai muito além disso. Porque para poder chegar nisso, olha quanta coisa que a gente teve que ler e estudar. Enfim, cadê todas as coisas? Tem isso daqui. Então dá uma olhada. Tudo isso daqui, um monte de material gigante, um monte de coisa, milhares de páginas, fora vários estudos na internet. Isso daqui é governança corporativa. Processos na CVM, manchetes, notícias, estudos, estrutura societária, tudo isso. Isso daqui é governança corporativa. Agora, você viu tudo isso daqui e você acha que vale a pena comprar Oi? Eu vou te mostrar alguns indicadores de Oi. Quando a gente olha para Oi, o código dela é OiBR3. O PL dela é negativo. Ou seja, quando o lucro é negativo, o PL é negativo. É o preço sobre lucro. Então é como se teoricamente, se você investir, você perde dinheiro porque a empresa não dá lucro. O Oi e o Roik e o Roa, que são indicadores de rentabilidade, são todos negativos. O Roi é menos 19,1%, o Roik é menos 5,1% e o Roa é menos 6,7%. Se você for pegar a margem líquida, que é o lucro líquido sobre a receita líquida, você vai ter um valor negativo, óbvio, porque o lucro é negativo. Se você for ver os números todos muito estranhos, a margem EBIT negativa, a margem EBIT dá 8,4%. O EV EBIT, você vê aqui que é 10,3%. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é que se a empresa não tivesse dívida, ela teria um número mais saudável. Dívida de yield de zero, não paga dividendos, claro. Dívida bruta sobre o patrimônio, você está falando que é 60 vezes. A dívida líquida sobre EBIT dá 5,6 vezes. Por que tem gente comprando muito? Tem gente falando assim, ai meu Deus, eu preciso comprar ações. Por quê? Porque você vê alguns tipos de pessoas. Primeiro, você vê aquelas pessoas que estão torcendo para a PLC 79 ser aprovada. Isso daqui é basicamente o seguinte, tem algumas concessões que a Oi tem e que jogam contra ela hoje. Talvez na época não, mas hoje jogam contra. Por exemplo, você passa em um monte de cidade que tem orelhão, só que quem usa orelhão hoje? Eu não uso, nem lembro de uma vez que eu usei orelhão. E se for parar para pensar, ela é obrigada a manter isso e isso daqui acaba dando prejuízo para ela em muitos lugares, se não em todos os lugares. Então, com a PLC 79, ela teria uma flexibilização e poderia não se preocupar mais com esse tipo de coisa. Poderia focar em linhas mais lucrativas, não precisaria ficar ali perdendo dinheiro nesse tipo de coisa. O segundo tipo de pessoa que compra é a pessoa que fala, nossa, já caiu demais, já custou R$360 um dia e hoje está R$0,70. As pessoas esquecem que as empresas vão mudando, não são a mesma coisa. Não é porque um dia custou isso que pode custar de novo. Tem também aquele tipo de pessoa que está torcendo loucamente para a Oi ser vendida e os problemas se resolverem magicamente. Existe um fundamento em que, se você for olhar para as grandes crises de 2008, etc., tem muitos bancos que eram para ter sido extintos e quebrados. E eles não quebraram porque o governo não deixou, porque isso aqui seria ruim para a economia. Muitas pessoas seriam mandadas embora, teriam um grande efeito cascata. E oi tem muitos funcionários também, tem muitas pessoas trabalhando, muitas famílias dependendo disso. Então, você tem esse outro ponto de vista e tem gente acreditando que essa ajuda e socorro vai vir de algum lugar. Primo, se vocês quiserem mais vídeos como os de hoje, que são vídeos mais complexos, eu avisei, não ia ser fácil. Deixe aqui nos comentários para eu saber que fez sentido para vocês, que te ajudou de alguma forma. E é isso aí, espero você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!